Segunda-feira é desse jeito. Mortes por assassinato na região. A gente vai começar pelo Nordeste Mineiro. Dois homens foram assassinados por uma quadrilha em Jequitionha. A polícia suspeita de disputa por território e tráfico de drogas. Como uma das motivações para esse crime. Fantoni Pesce está chegando para inaugurar essa sequência de informações aqui. É violência na nossa região, Fantoni. A gente começa falando aí dessa quadrilha que a polícia diz que é acusada da morte desses dois homens. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicolmézio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos. Apesar da gente começar em alta astral, Nicolmézio, você é muito animado, sorrindo. Mas, infelizmente, as notícias que vêm do Nordeste Mineiro, às vezes, nos obrigam a quebrar um pouco esse clima de descontração nesse início de semana. Vamos lá. Na cidade de Jequitionha, o Jackson Alves de Souza, de 27 anos, e o Tardelli Ferreira de Magalhães, de 31, eles foram assassinados por disparos de arma de fogo na casa do Jackson. Segundo informações, a mãe do Jackson, ela contou à polícia de que ele já havia assumido que estava tendo problemas com algumas pessoas ligadas ao tráfico de drogas na cidade de Jequitionha, que já haviam avisado a ele que ele deveria parar com as atividades que ele estava fazendo. Por quê? O produto, a mercadoria que ele estava a fornecer aos seus clientes era de uma qualidade superior a de algumas pessoas que não entendiam que isso tirava os clientes deles e atraíam para a pessoa do Jackson. e, em função dessa situação, eles já tinham alertado. Inclusive, na noite anterior ao crime, o Jackson teve um contato com essas pessoas numa praça no centro de Jequitionha, conversaram por cerca de 30 minutos. A mãe tentou se aproximar, mas eles pediram para que ela não se aproximasse, para que não tivesse contato durante aquela conversa de 30 minutos, aproximadamente. O fato é que, horas depois, as pessoas foram até a casa do Jackson, ele estava acompanhado do Tardelli, eles foram chamados para uma conversa, foram identificadas, pelo menos, das cinco pessoas que estavam nos fundos da casa da vítima, pelo menos três foram identificadas. E aí, no meio da conversa, aconteceram os disparos de arma de fogo. Mas, muitos disparos de arma de fogo, Nicomedes. Somente no dia seguinte, a polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou as duas vítimas, já sem vida, evidentemente. Mas, com base nesse relato das testemunhas da mãe das duas vítimas, foi possível, a mãe de cada vítima, evidentemente, foi possível identificar pelo menos três pessoas envolvidas nesse crime, que foram presas em flagrante e, agora, Nicomedes, o Curió, que está aí sobre a laje da TV Leste, vai ter que cantar para poder ajudar a polícia lá do Jequitinhuã a identificar os outros dois, esclarecer essa situação que, em princípio, pode ser, pode ser uma disputa por território, pelo tráfico de drogas em Jequitinhuã, Nicomedes. Viva, Antônio. Abre o microfone do Curió aí, Gea. Abre o microfone do Curió aí. É o 181, né? É uma brincadeira que a gente traz desde a época lá do Cidade Alerta, né? Porque, do jeito que o Curió vai dobrando, 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 sem parar, você também pode passar a informação sem ter pressa. Não precisa falar da sua identidade. O importante aí é a informação, né? Obrigado, Gea.